Ave, ave, ave Maria E aí, esse país não tem estressa, não tem estressa O que você precisa é o suficiente data para garantir que a qualidade de sua bateria é boa Enhança! Então, se você está regular no TikTok, você sabe que esse particular song, chamado Alomo Jata, é treinando Alomo Jata, é be ok, verso bringen Alomo Jata, ou be ok fal E aí, 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 chale, eu não tenho que jogar isso, ou ir no Google e Google for the full trap song. Isso é uma série de 7 minutos, e aí você usa o beat, e aí, e aí você vai for those days, e aí, a story telling song. So, the title of the writer song is titled Aquanquenia, ok, which is translated in English as So Broke Man, someone who is bro aquanquenieni, someone who is a broke man, alright, who works solely. E aí, chale, this guy called Alligator Up decided to do the remix, chale, the remix was done about 5 months ago, and since then, chale, this song has been down, hey, chale, you see the magic that God can do, hey, chale, wow, 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 chale, this particular guy decided to do a dance video to the song, and after posting it on TikTok, boom, the song was everywhere. Other content creators who know how to dance decided to jump on the same plane, and it was about this video. So, watch this video. Hey, I got to take a low, Mojata, call my yard. Every morning, she they stretch me like a dog, and when she ball, and let's bet my jump the wall. A low, Mojata, eh, who be kumi on? A low, Mojata, who be kumi on? A low, Mojata, who be kumi on? A low, Mojata, who be kumi on? Aie, 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 chalei, there are lots of compilation videos, chalei, people are also putting it under viral content videos, no funny skates and all that, you know, they put the sound under aie, chalei, it's beautiful, chalei, you know, be like the song, the magic bea, or the song be any extraordinary bea, but you know, the vocal of the guy, the vocal, the gaza gaza be hilarious, okay, and this word, when you want to stand unique, it's only two things, the first thing is for you to be unique and to stay different, alright, when you want people to point fingers at you, to see how best you are, just stay unique and stay different, and these are the only two things you can do to stand out, aie, so chalei, watch the compilation video. Aie, 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 a E aí 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 no vídeo que se movimenta Emboração Nessa situação está falada Mas isso fez o que eu não sabia Porque eu tenho algumas coisas de que eu tooki o tempo que eu vou fazer a sua pesquisa E então eu vou dizer que não estão fazendo isso Então eu tenho um vídeo o vídeo Não tenho um vídeo que eu vou dizer Então euialeiro, não estou dizendo Porque eu tenho algumas coisas que eu resolvo Os vídeos que eu faço Eu com isso false, não sei se eu Estudo, não estou dizendo E aí